Eu conheço uma pessoa Ela é fruto de um aborto de sete meses A mãe dessa pessoa Abortou ela E abandonou num terreno baldio Que jogava um lixo Um rapaz, um morador de rua deficiente mental Que catava lixo Que achou Chamou a ajuda Uma mulher que se tornou a mãe desse bebê Entrou, salvou Essa criança estava muito machucada com bicho de lixo Aquelas formigonas, né? Levou pro hospital A assistente social falou assim Essa criança não pode ficar aqui no hospital A gente não tem como cuidar dela A mulher eu levo Mas calma aí, tinha uma capela Nossa Senhora das Graças Ela virou e falou assim Esse filho não é só meu não É teu também, mãe Já ali consagrou Levou Teve muitos problemas de saúde Mas sobreviveu Com três anos Essa mulher adotou Adotou Com 17 anos Com 17 anos Esse menino fez uma experiência profunda Num grupo de oração No dia 1º de outubro Ali ele começou a caminhar Dois anos de caminhada Ele começou a conhecer um seminarista Que se tornou padre Decidiu fazer uma experiência no seminário Largou a sua carreira Já estava na seleção brasileira de atletismo Terminando uma faculdade Entrou para o seminário Entrou para o seminário E se tornou padre Porque a graça de Deus Tem poder de transformar um aborto em sacerdote E essa pessoa sou eu Isso é graça Quando a gente olha alguém É esse olhar que a gente tem que ter O olhar que a graça de Deus pode operar tudo Pode agir E fazer nova todas as coisas Que o nosso coração hoje volte à centralidade da graça Porque Deus é o Senhor de toda a graça O olhar que a gente tem que ter